MÚSICA MÚSICA Prospermos Música Obrigado por assistir. A gente não é a dues mas de casa, no tempo, não é a dues mas. A gente não tem um problema. A gente não tem mais viva muito viva. A gente não tem mais viva que isso antes você partes. A gente não comece pronta em casa 734 da casa. A gente não tem mais viva muito chorto. Eu já falei para nós que nós temos um filho que não tenha nada short e não tenha nada ELSA para você ir àiana. Mas ela tem um filho, ela tem uma unidade ou não d'euro. A gente usa uma mobilização aqui com os jovens, mas com standby? Sim, a gente tá aqui, agora... Você não conhece que você sabe que você conhece o que você está trabalhando? Você é um grande campeão, que é um campeão, que é um campeão, que é um campeão que seu adversário tem um campeão, para dar um atlético, para lidar com você. Você é um campeão? Você é um campeão que seu adversário? Bom dia, nós temos um campeão. Nós precisamos fazer um campeão para fazer um campeão. Nós precisamos fazer um campeão, e um campeão. Nós precisamos fazer um campeão. Nós precisamos de um campeão, a gente não pode fazer um campeão. Nós precisamos fazer um campeão. Agora, vocês precisam fazer isso, todos os candidatos. Agora nós podemos fazer um campeão, que o senhor amarr, que não há um campeão, mas o que você for daquilo. Agora você pode um campeão, que não há um campeão! Não, não, não! Para se ver com, não." Mas então, não! Seja mais pela mais uma forma Bússia do mundo de Deus. Agora vamos dizer aqui sobre eles, não. Então vamos dizer aqui sobre isso. Então vamos dizer aqui, måsse de novo, é uma coisa grande e. Então vamos dizer aqui, Vamos lá. Isso é sé20 dos alguns, vocês estão para fazer muitos muitos tempo. Olha só um venho conhecido, é só um venho para fazer um combate. Depois disso, vocês já estão fazendo um combate. Eles estão preparados. Eles estão fazendo um combate. O que é isso que eu não coloco. Eu vim agora que aquele lente. Eu lente, eu recebo para a gente. Mas eu fos. Se fazer um combate a uma situação melhor, nós estamos com os afirmos. Você tem que gostar de Deus, você vai saber quem é Boiña. Boiña! 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 Boiña. Você tem que gostar de Deus. Boiña! Você sabe que nós temos que matar a paz, porque você não pode ser de distorsionado. Quem quer fazer isso são de verdade? Quem quer fazer isso? Quem quer fazer isso com a paz? Que vocês pensam que é isso. Já faz uma vez, não é uma coisa do que alguém vive, mas também uma coisa que lhe faze, ainda quanto a uma pessoa que o amor dos rôdhinhos. Porque eles têm uma palavra de segurança, e não tem quem fica a vontade de ter as pessoas que elas estão desculpadas, Nuker Ndarek. Não fazemos que esse mundo desculpado, que não fazemos que essa situação. Mas é obrigada a nenhum atoutor! O seu adversário é mais um adversário. O seu adversário sabe que é o nosso adversário e não é o nosso. Ou o nosso adversário, ou seja, o nosso adversário. É isso que para isso? Todo mundo entendeu a sua resposta, mas como você é o seu poder? Não, mas como eu esse meu poder de forma! Mas eu vou dizer com o poder de forma. A minha forma é se汲ar com a culpa de minha forma. Me terça. Eu tenho o poder de forma. Apenas a isso para gente para gente. Quando eu começamos a conversar, eu quero agradecer. Eles têm um avalamento de bairro. Vocês não podem dizer nada. Vocês iriam porque eles não perguntam o trabalho. Vocês não podem dizer nada. Mas eles não vão dizer aqui, é o que eu vou dizer seria? Vocês não podem dizer nada é o que eles estão no trabalho. Cada um prédio para mim. Como definite. Tudo de cada um humano? Ou seja, não idag muitos outros Os motivos estão prises entre eles Com esse marker E termos um determinado Câmara é semuman tenha que detalhe exatamente, do que se consente! ogrouir orar com todos os direniemos, mas... e detalhe! me fez isso rather! . . . e agora... Eu não sei que... Saúda que é orang Iis é, e o que eu posso deixar com Deus se faça. Nós somos todos os dedos, os tereiros a dizer... Não é isso que eu ni se despôso, eu não posso pensar com a chance, se não entrar com uma grande coisa, eu não tenho chance, eu não sei. Se não entrar, eu não posso ficar com a chance. Porque se não tiver uma chance com alguém, eu não tenho chance com minha voz. O que é isso? Você está na vida? Eu tenho vontade de ser na vida e seja na vida, eu tenho vontade de ser na vida Eu tenho vontade de ser na vida Então, se você vai falar com a vida Eu não tenho vontade de ser na vida Eu não tenho vontade de ser na vida Como os gregos Eu amo minha vida Eu não vou contar em Deus Você vai me ver Você vai me ver Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá E isso é muito importante. Você tem um ferrido de mim, mas o que você está aqui? Não. Eu sou o meu pai, meu pai de Poço, meu pai de De Gaulle, meu pai, meu pai é tudo. Então, o que você quer dizer? Nós nos contamos com o povo de três bagages, não é que a família. Quem gosta daíba Obrigada? Sua comunicação na 54 dias que falam em Parhow, por quê Enquanto passado a discussão pela出來, ou por quê é prairminen? Eu sei que... A gente dos numa 75 dias aqui'vem uma frase aqui e me dizem que eu 하지만 terei uma frase aqui é 80% das temas de CCA estado acrílicos Chávez aqui nessas攻ivas e da garra? Cê mesmo, o que a des jovem dit que nos demás duas 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 públicas com o papo de Bosnia. Então, se derrubar aqui, nós temos que fazer isso. Então, se você quiser fazer isso, nós temos que fazer isso. Então, eu quero agradecer a todos vocês. A todos vocês, eu quero agradecer a todos vocês. Eu quero agradecer a todos vocês. Inchã-la. A última pergunta. A última pergunta. A CIDADE NO BRASIL